Meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Peça pro homem reflorestar A serra do outro é um carro encostar E se plantar os pés do ar Volta os passarinhos Meu Padinho Ó meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padinho Ó meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Peça pros homens também olhar O Rio Salgadinho me ensinou a nadar O Rio Salgadinho que era tudo pra mim Salve o Salgadinho Meu Padinho Ó meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padinho Ó meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Esse é o pedido de uma dor Que todo dia que eu tivesse o seu mundo Que vai pro socorro rezar O Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padinho Ó meu Padinho O Senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim O Senhor que tá aí bem pertinho O Senhor que tá aí bem pertinho O Senhor que tá aí bem pertinho A CIDADE NO BRASIL